destes ensinamentos que nasceram da prática eu queria talvez aqui tocar na parte do rapidamente do Improrriso e eu vi alguns espetáculos na verdade eu comecei a Maputo com mais frequência vi alguns espetáculos e queria só falar sobre o fazer rir e o escrever para a comédia que é no fundo uma arte que muitas vezes é esquecida mas se calhar é tão ou mais importante e pronto, há um dos teus livros que se não estou em erro é não é mentira exatamente e eu sinceramente vi aquele livro no teatro ou mesmo num palco eu acho que tem muito do Improrriso eu queria que só desenvolvesse um bocado sobre escrever para a comédia escrever para o humor e se calhar misturando um bocado com o teu trabalho de copy também exatamente Alexandre é isso que eu queria dizer-te que uma coisa que eu tentei sempre fazer e quis sempre experimentar é e tu sabes a minha mente não consegue estar quieta muito tempo eu não consigo sossegar eu não consigo acomodar-me e mesmo nos meus livros eu tento explorar isso tento aprender experimentar formas diferentes tento escrever em regimes diferentes com metodologias diferentes e e de facto o Improrriso quando nasce quando surge foi fascinante porque eu tive a ideia eu desafiei o Leonel lhe apresentei a ideia ao Leonel ele gostou muito meu sócio e meu primo na altura e quando fomos à caça de talentos para fazerem este espetáculo eles próprios não sabiam o que é o stand-up comedy então foi quase uma coisa de nós termos que ensinar e mostrar eles introduziam a arte de fazer rir com stand-up comedy mas o que eu senti depois é que iria ajudá-los bastante se eu também escrevesse às vezes para eles nessa fase inicial porque eu lembro-me que nos primeiros espetáculos o que fazíamos era usar materiais do Seinfeld por exemplo o Seinfeld teve aquela série incrível e nós o que fazíamos era pegar em textos dele e adaptávamos e apresentávamos os monólogos dele mas depois sentimos que agora temos que começar a trazer algo nacional algo moçambicano algo adaptado ao nosso contexto e a pessoa que na altura escrevia melhor ou percebia melhor a visão do stand-up era eu eu é que provoquei aquela situação toda e para mim era um desafio incrível o escrever para comédias então eu tinha alguns humoristas que me davam tópicos diziam olha eu gostava que fizesses um texto para mim sobre isto e comecei de facto a praticar isso mas é para te mostrar também uma outra coisa que é às vezes quando levas dos teus hobbies quando fazes bem aquilo que mais gostas as coisas acabam transformando-se em algo mais em algo mais sério mas é no tempo certo e na altura certa então esta experiência de por exemplo escrever para stand-up de escrever para os meus livros abriu-me depois as portas para trabalhar em agências solicitárias em que aí é completamente o oposto de estar a escrever um livro por exemplo enquanto que num livro eu tento chegar a 100 150 páginas era um bocado essa a minha meta ou seja contar uma história e os meus primeiros livros são romances portanto têm a sua dimensão têm o seu tempo o seu espaço são obras com algum volume no copywriting é exatamente o oposto eu tenho que dizer muito em 5 palavras então é outro registro que me obriga a desconstruir-me como escritor que me obriga a sacudir vícios que me obriga a reaprender e então aprendendo também a dominar esse registro dominando a comédia dominando a literatura mais clássica dominando os poemas apaixonados que são a minha entrada na literatura eu torno-me de facto um escritor muito mais rico e completo porque estou preparado para fazer tudo mas ao mesmo tempo tenho uma outra coisa muito boa que estas experiências me deram principalmente a experiência na publicidade é o conseguir escrever rápido porque dizia já há pouco que a escrita nunca foi difícil para mim e é verdade mas com a passagem pela publicidade a escrita passou a ser a ser que tem que tem que tem